Ainda que tu estejas aí, e tu estejas aí, e eu esteja aqui, estaremos sempre no mesmo sítio. Se fecharmos os olhos, será sempre tu e tu que me ensinarás a nadar. Seremos sempre nós sob o sol morno de julho e o véu tênue do nosso silêncio. Será sempre o teu e o teu e o meu sorriso a cair e a gritar de alegria, ao mergulhar na água, ao procurar um abraço que não precisa ser dado. Serão sempre os teus e os teus e os meus cabelos molhados na respiração suave das parreiras. Serão as tuas e as tuas e as minhas mãos que não precisam se dar para se sentir. Ainda que tu estejas aí, e tu estejas aí, e eu esteja aqui, estaremos sempre juntos nesta tarde de sol de julho, a nadarmos sob o planar sereno dos pombos, no tanque pouco fundo da nossa horta, sempre no tanque fresco da horta que construíram para nós, para que na vida pudéssemos ser mana e mana e mano para sempre. José Luiz Peixoto Um poema que a gente encontra neste belíssimo livro A Criança em Ruínas Vale a pena ler Aproveita também e dá uma conferida neste outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo e inscreva-se. E se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar os nossos vídeos.